Música Apresentamos agora o novo utensílio para cortar fruta e hortaliça às rodelas de forma rápida e segura. A Alligator Slicer é uma invenção sueca, simples e genial ao mesmo tempo. Só tem de pressionar uma vez para obter fruta ou hortaliças cortadas em rodelas perfeitas e obterá um resultado fantástico sempre que o utilizar. Graças à sua estrutura única, as lâminas do Alligator Slicer são capazes de atravessar as superfícies de vegetais tão difíceis de cortar como o tomate, pressionando uma só vez. O Alligator Slicer é o utensílio perfeito para pessoas com dificuldades em usar facas. E é tão fácil de limpar como de usar. As peças podem lavar-se tanto à mão como no lava-loiças. Agora já não precisa de desanimar quando tiver que preparar pratos que requerem cortar muitos alimentos. O Alligator Slicer é simples, rápido e fácil de usar para cortar fruta ou hortaliça. Basta pressionar uma vez para cortar rodelas de batata ou cebola para um gratinado, por exemplo, sem esforço e sem lágrimas. Devido à sua estrutura bem concebida, o Alligator Slicer pode cortar com simplicidade até os tubérculos mais duros. Se tem dificuldades em usar facas, agora também poderá cortar facilmente tubérculos com grande rapidez. Apesar da sua estrutura avançada, o cortador é muito fácil de limpar. As peças podem ser lavadas à mão ou no lava-loiças. A simplicidade com que o Alligator Slicer proporciona resultados perfeitos, converte-o num utensílio fantástico para preparar bolos e sobremesas. De forma fácil e segura, obterá fruta cortada em rodelas perfeitas, com a qual poderá decorar tortas e outras sobremesas. Este invento sueco será o melhor aliado na cozinha durante muitos anos. Graças à sua engenhosa construção, as lâminas nunca entram em contacto com outras peças de cortador e o desgaste é mínimo. A estrutura única do Alligator Slicer permite que as pessoas que têm dificuldade no uso de facas obtenham sempre resultados perfeitos. Apesar de realizar tarefas difíceis, o Alligator Slicer é muito fácil de limpar, podendo as peças ser lavadas manualmente ou na máquina de lavar loiça. Quer picar as cebolas na perfeição, mas não gosta da desarrumação, das lágrimas e do cheiro que fica nas mãos? Quer impressionar os seus amigos com a apresentação impecável dos seus pratos? Não consegue picar com a rapidez e a precisão de um chefe de cozinha? Nesse caso, o Alligator é o utensílio perfeito para si. O Alligator é um invento sueco que permite picar a cebola rapidamente e com a máxima precisão. Adeus às lágrimas e aos cortes nos dedos. Com o Alligator poderá obter um resultado sempre perfeito e cortará mais rápido que um chefe de cozinha. Basta colocar a cebola sobre a base do utensílio, apertar firmemente e já está. Num só gesto, as cebolas ficam perfeitamente picadas. Não podia ser mais fácil. Um prato de verduras. Mas o Alligator não serve só para cortar cebolas. Também corta perfeitamente outras verduras e fruta. Agora já pode preparar facilmente batatas gratinadas, um prato de verduras ou impressionar os seus amigos com uma magnífica salada de frutas. O Alligator é muito fácil de limpar. Basta colocar as duas partes do utensílio no lava-loiça. Até já vem com uma rede de limpeza muito prática. É fácil, não é? O Alligator é a solução perfeita para as pessoas que têm dificuldade em usar facas convencionais. Também lhe permitirá estar mais tempo com os seus amigos e a família em vez de estar horas na cozinha. E agora o Alligator vem com um recipiente grátis. Este acessório suplementar ajuda a recolher os alimentos picados e a passá-los para o tacho ou a frigideira sem ter de sujar outros recipientes. O Alligator dispõe agora de um acessório. O Alligator Accessory que se monta facilmente sobre a base do seu Alligator e que se adapta ao recipiente para recolher os alimentos já picados. Coloque, por exemplo, meio tomate com a polpa virada para cima e pressione. Faça o mesmo com os outros legumes até encher o recipiente. Em poucos segundos, obtenha uma deliciosa salada. O Alligator Accessory é ideal para cortar batatas em palitos ou verduras para fazer um omelete de verduras, um ratatouille ou o prato que desejar. O Alligator permite preparar uma refeição completa de uma forma simples, rápida e segura. Faça sopas deliciosas, um salteado ou um gratinado e as suas saladas de fruta em tempo record. Alligator, o seu melhor aliado na cozinha. Apresentamos o novo Mini Alligator. Mais seguro que uma faca, o Mini Alligator é o ajudante de cozinha ideal para cortar alimentos de pequenas dimensões. Com a sua rede de corte, é perfeito para cortar alho e como as fibras dos alhos são picadas e não esmagadas, o alho conserva todo o seu sabor e mantém-se fresco durante mais tempo. O Mini Alligator é também perfeito para cortar cebolinhas, azeitonas, pimentos e gengibre. De uma forma limpa e muito simples, os seus alimentos ficarão sempre cortados na perfeição. O Alligator Inox é uma versão exclusiva do Alligator em aço inoxidável. Com o Alligator Inox, os legumes mais difíceis de cortar já não vão ser um problema. Não só o Alligator ganhou em robustez e qualidades, mas agora vem equipado com dois jogos de lâminas, um deles normal, para cortar cebolas, por exemplo, e outro para cortar grosso, por exemplo, batatas fritas. A estrutura robusta e estável do Alligator Inox torna-o um utensílio ideal mesmo para cozinheiros profissionais. O Mini Alligator In Inox é um modelo exclusivo e eficaz para picar azeitonas, alho, pimentos, gengibre e outros alimentos. Para quem procura resultados sempre impecáveis.